Salve salve torcida verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. Depois de um vai e vai no mercado, o Palmeiras pode ter um final feliz, logo após o bom empate, fora de casa, pela Libertadores, já que a diretoria está prestes de anunciar mais um reforço para a sua torcida, trata-se de Bruno Tabata, do Sporting, de 25 anos. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o negócio está próximo de ser concretizado e o anúncio pode acontecer a qualquer momento. Para conseguir convencer os portugueses na liberação do meio campista, o verdão deve bancar cerca de 5 milhões de euros, com um percentual de futura venda mantida aos europeus, que era o grande detalhe que ainda afastava o anúncio do negócio. Dessa forma, resta muito pouco para que a Bel receba o oitavo reforço dessa temporada. Porém, as novidades podem não parar por aí, o jornalista César Luís Merlo, da emissora TYC Sports, afirmou que já há algumas semanas, o Botafogo não tem contato com o godo por Martino Ogeda, que também interessa ao Alviverde. Esse sumiço dos cariocas poderia significar uma desistência, o que permitira o avanço do Palmeiras na negociação. Vale lembrar que, segundo a pressão do Canal do Medeiros e do jornalista Diego Firmino, ambos os clubes acima citados têm um acordo de não negociarem com o mesmo atleta, ou seja, ambos não atravessam as negociações um do outro. Dessa forma, caso a equipe de John Testor realmente tenha abandonado a possibilidade, deixaria o caminho livre para Leila ir em busca da nona novidade de 2022. Bom esse foi o vídeo de hoje, você acha que o Palmeiras deveria buscar outros nomes antes de fechar negócio? Quer saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, falou! Tchau! 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 Tchau!